Sair da rotina é muito importante para a vida em família. O fim de semana é o momento mais propício para isso, pois é onde quase todos têm uma folguinha na agenda corrida do dia a dia, principalmente dos brasileiros que vivem nas grandes cidades. Para a maioria dos maranhenses, o hábito de sair com a família, passar uma tarde de lazer, simplesmente almoçar fora, já está doendo cada vez mais no bolso. Por isso, a ordem é economizar. Eu acho que todo mundo tem que, pelo menos uma parte do salário, do seu ganho, tem que ter esse hábito de economizar. Porque sempre vai ter a vaca gorda, mas a vaca magra vai vir. Pode ter certeza disso. Não tem que economizar. O ludovicense, como bom brasileiro, já vem sentindo na pele a alta dos preços. Vale a pena gastar um pouco mais, passar um pouco da rotina de casa e fazer esse convívio familiar. Para os economistas, até mesmo um simples momento de lazer precisa de um bom planejamento. O que nós recomendamos sempre é ter cautela na hora de escolher um restaurante, de fazer pesquisa e também, antes de iniciar esses gastos extras, fazer todo o planejamento para ver se não pesa no orçamento familiar. E aí